A tentativa de furto aconteceu na noite desta terça-feira, no centro, em Matão, por volta de 23 horas e 30 minutos. Câmeras de segurança da loja filmaram a ação dos ladrões. O primeiro ladrão chega de bicicleta. Ele olha a loja, olha as ruas, em seguida mais dois se aproximam e, na sequência, o quarto ladrão. Eles observam a loja, observam a rua e, assim que percebem que está tudo tranquilo, atiram pedras contra a porta de vidro da loja. A porta é atingida por duas pedras e não se quebra. Os bandidos desistem e vão embora. Ouçam agora o barulho provocado pelas pedras atiradas contra a porta. O vídeo será enviado para a Polícia Civil de Matão.